Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre, Boituva, São Paulo, vou soltar com a Miriam que está aqui. Eu, loucura geral, ela é minha irmã, e essa é minha mãe. Como é que foi essa ideia de jogar do avião? Ah, eu sempre tive vontade, era um sonho, gosto de liberdade, gosto de adrenalina, então era um dos meus sonhos, e ela está sendo realizada, graças a essas duas doidas aqui, também que estão arrastadas com isso comigo, minha mãe me deu o maior apoio, veio junto, com o coração dela. Ai, meu filho, fica ali, olha o meu avião! Deixa eu passar, tá? Vai, meu filho, vai lá na frente, vai lá na frente. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo ao nosso escritório. Totalmente recomendado. Valeu a pena? Muito. Parabéns. Pode baixar o ódio do pescoço. Light, 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 light. Light, light, light. Parabéns. Vamos lá fazer o queda livre. Bora lá. O queda livre. Vamos lá. O queda livre. 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 O queda livre.